O que que aconteceu? Quem surgiu pra dar uma sacudida, porque gosta de uma confusão? Carlos Bolsonaro. Carlos Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro, 02. É o 02. O 02 surgiu. Como que ele surgiu? Ele surgiu hoje falando o seguinte, gente. Olha, fui eu. Fui eu. Quem escrevi, ou que escrevi, ou quem escreveu, você sabe a regra? Nem eu, vamos aprender, né? Mas então, aqui, ó. Eu escrevi o Carlos Bolsonaro falando, tá? Eu escrevi o tweet sobre a segunda instância, comentando a segunda instância, no Twitter do pai do Jair Bolsonaro. Dizendo, todo mundo sabe do meu posicionamento, que eu sou a favor do cumprimento da pena a partir da condenação em segunda instância. Claro, ele quer ver o Lula livre, Lula preso, imagina Lula livre. Lula preso, né? Então, se colocando, falando isso, defendendo, não sei o quê, dizendo que tinha que ser isso mesmo. Só que o que acontece? Isso aí é um poder, o executivo, poder executivo do presidente da república, se meter, desculpe, se meter no poder legislativo do Supremo Tribunal Federal. Na democracia, existe uma regra básica de boa convivência que um não se mete no assunto do outro, né? Até onde não é chamado. Um não se mete no assunto do outro. E foi isso que fez, então, o presidente Jair Bolsonaro no Twitter dele. Deu confusão, óbvio que deu. Vieram falar, mas o que o presidente está comentando decisão da justiça, que ele tem que ficar com o bico dele quieto. Aí surgiu Carlos, Carlos Bolsonaro, dizendo exatamente isso. Escrevi, eu escrevi o tweet sobre a segunda instância sem autorização do presidente. Me desculpem a todos. Errado. A intenção jamais foi atacar ninguém. Apenas expor o que acontece na casa legislativa. Sempre é meio complicado entender o Carlos Bolsonaro. Escrevendo. Fato. Mas é isso que ele disse. Pediu desculpas. E então, e mais do que isso, confirmou uma antiga suspeita, praticamente certeza, de muita gente de que o Carlos Bolsonaro várias vezes tweetou no perfil do presidente, como se fosse o presidente. Então, você tem o presidente de um país, presidente de um país, que o filho do presidente fala em nome dele, na rede social para o mundo inteiro ver. Entendeu? Pode uma coisa dessa? Não pode. Eu tô falando de um presidente de um país que tem lá um filho tweetando no lugar dele, como se presidente fosse. Não. Não pode. Não pode. Não pode. Não pode. O que é o que é o que é?